Eu comecei a me envolver com o tráfico com 17 anos, me prejudiquei, prejudiquei minha mãe. Consegui sair, foi onde que entrou a Afrorreg na minha vida. Me arrumou esse emprego, vou fazer um ano na empresa. Empregabilidade, o projeto de emprego para ex-detentos que já deu uma segunda chance a centenas de pessoas. Quem acreditou não se arrependeu. Por amor a minha mãe, eu saí dessa vida e não penso mais em voltar. Cidadania, a gente vê por aqui.